E a polícia rodoviária abordou um caminhão com maconha hoje cedo na rodovia Raposo Tavares em Presidente Bernardes. Dois homens estão detidos. Repórter Rubens Nakato está na base da polícia rodoviária Imprudente ao vivo. Tem os detalhes. Já se sabe a quantidade de drogas que foi apreendida, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A droga ainda está sendo pesada, mas a estimativa da polícia rodoviária é que passe aí de 800 quilos de maconha, viu? A droga estava escondida em um fundo falso do caminhão e os policiais tiveram bastante trabalho para retirar os tabletes de maconha que estavam escondidos no assoalho da carroceria. Trabalho que levou mais de uma hora para ser concluído. O caminhão com placas de São Bernardo do Campo foi abordado na rodovia Raposo Tavares em Presidente Bernardes. A polícia suspeitou assim que parou o veículo que vinha de Mato Grosso do Sul, destino São Paulo. Assim que questionou o motorista e um passageiro, eles entraram em contradição, mostrando aquele típico nervosismo, como eu sempre digo, né? O sintoma da ilegalidade. E quando fizeram os policiais uma busca minuciosa, encontraram então o entorpecente. A abordagem foi às 9 da manhã. O motorista de 32 anos e o passageiro de 36 foram presos em flagrante. Agora, depois de ser registrada a ocorrência aqui na base da polícia rodoviária em Presidente Prudente, tanto o caminhão com a droga quanto aí os dois homens presos foram levados para a delegacia da Polícia Federal, onde permanece então a disposição da justiça. Um belo trabalho aí de contra o tráfico de drogas da polícia rodoviária, Casa Grande. Exatamente isso, Nakato. Obrigado pelas informações. Pode me dar as imagens novamente da grande quantidade de drogas que foi apreendida. A gente observa os tabletes aí sendo empilhados pelos policiais rodoviários, a grande quantidade saindo desses fundos falsos aí no caminhão. Detalho é o seguinte, pessoal. A gente sabe que Prudente, a Raposo Tavares, é uma das principais vias da Rota Caipira do Tráfico aqui no estado de São Paulo. Ou seja, os policiais são altamente capacitados, altamente especializados, justamente para entender como é que funciona toda a mecânica. Tem a informação, faz a abordagem e eu sempre costumo dizer que eles têm o faro para a coisa errada e acabam identificando bandidos aí como esses que foram presos em flagrante aí com toda essa grande quantidade de drogas. É muita maconha, mas eu também alerto para um outro assunto que eu sempre falo quando tem uma grande apreensão. Muitas vezes, como que a criminalidade faz? Coloca ali um caminhão com uma grande quantidade, que a gente chama de boi de piranha, né? Muitas vezes são os próprios bandidos que fazem a denúncia sobre esse tipo de problema, porque a polícia vai, faz a abordagem, fica ali naquela operação, naquele atendimento, aquela ocorrência e muitas vezes outros inúmeros caminhões passam bastante carregados com droga. É um trabalho belíssimo da polícia, uma polícia que é incansável, né? Polícia Rodoviária de São Paulo incansável nesse trabalho ao combate ao tráfico de drogas, mas eu sempre reforço que é preciso também o país pensar em policiamento nas fronteiras. Por quê? Essa droga vem de fora, entra no Brasil e começa a circular de um estado para o outro. Passou da divisa do Mato Grosso do Sul para São Paulo, muitas vezes acaba se passando ali, acaba passando sem perceber. Por quê, pessoal? Porque a polícia do Mato Grosso do Sul não pode invadir o estado de São Paulo. Então, por isso que é importante o trabalho que está sendo feito aí pela Polícia Rodoviária Paulista, bem próximo às cidades, próximas à divisa com o Mato Grosso do Sul, justamente para identificar aí esses bandidos que acabam passando com muita droga aqui na região. Assim que atualizar a quantidade apreendida, eu trago para você no nosso SBT Interior.